Ficou melhor? Agora ficou bom, viu? Gostei. Gostou. Gostei, tá bom, bom mesmo. Então valeu o susto? Valeu, eu não achei ruim porque sabia que o susto ia valer, né? Ia valer porque quem fez a brincadeira foi homem, né? Não foi cachorro. É verdade. E ficou até melhor? Ficou, rapaz. Ficou mais bonita? Ficou mais bonita. Brincadeira, pegadinha boa, viu? Gostei da pegadinha. Gostou? Mas ficou bem nervoso? Eu fiquei lá porque eu me nervoso, mas quando eles viram, calma aí, rapaz, que nervoso besta aí, isso aí eu me calmei mais, né? E quem foi que mandou calmar? É devado. Não, rapaz, eu não quero esse pranto, não, viu? Como é assim que você amava que tivesse pintado essa cara? Eu era doido e ele já estava na cadeira. Tá perado, é isso? Bacalhão. Bacalhão que não fizesse o que eles fizeram aí. Bacalhão ia para a justiça. E a minha larga, minha cara. Estava na cadeira, viu? Quer dizer que ninguém tem, só o Ederval tem essa capacidade de fazer isso e que o Ederval tem a capacidade de fazer a pegadinha dele e deu bom, né? Mas se rururou. Entendeu? É. Tá bonito, não tá? Agora tá bonito. Agora ficou bonito. Foi bom, né, bebê? O que o senhor Coelho Vir, esse bicho aí que comia lá? Comia cenoura. É, a pessoa quer cenoura. É a cenoura, querida, para comer. É verdade. É, agora a casa de bebinho ficou bonita. Em menos de 72 horas a casa de bebinho mudou três vezes de cor. Então você gostou? Gostei. Tá satisfeito? Tô satisfeito, graças a Deus. Então foi bom a pegadinha? Foi bom a pegadinha dele. Não, não quer mais não, aí eu vou ficar mais não, aí eu vou ficar mais não. É, não? Aí eu vou ficar dez anos aí, até bebê. Vai ficar muito frio aí. A casa de ficar dois em dois anos. Olha, aí se deixar a tinta roda aí, rapaz, dura aí dez anos, não... É mesmo. Aquela outra tinha uns doze anos que eu pudei, tá até bom ainda. Se você falar a marca da tinta e a empresa, a empresa vai lhe dar uma compreensão. Que é? É. Olha, a marca da tinta que eu falo agora? Que marca é a empresa? Ah, eu não posso dizer, se essa empresa me pagar primeiro. Ah, tá perdido. Posso não, bebê, não pode não. Pode não, né? É baseado com propaganda no comercial do produto do Zófilo. Ah, não. Se você quiser mandar pelo menos pincel, rolo para a gente, aí divulga, tá certo? Divulga.